A seleção brasileira masculina de vôlei se deu ao luxo de escalar um time cheio de caras novas hoje no Maracanazinho. Mas mesmo assim, venceu o jogo contra os Estados Unidos que acabaram eliminados da Liga Mundial. O Brasil chegou tranquilo para enfrentar os Estados Unidos nesta última rodada da fase de classificação da Liga Mundial. A seleção brasileira, já garantida na fase final, aproveitou a oportunidade para treinar. Bernardinho experimentou, fez várias mudanças durante o jogo, escalou o levantador William no lugar de Bruninho. O oposto Wallace, de 26 anos, também do Cruzeiro, substituiu Leandro Vissoto. E o ponta Dante foi poupado, dando oportunidade para Thiago Alves estrear como titular na competição. A torcida sempre apoiando. Mesmo sem pressão, o Brasil pressionou e ganhou o jogo por 3x7x1, com parciais de 25x22, 25x18 e 28x26. Os Estados Unidos venceram o terceiro set por 25x20, mas estão fora da Liga Mundial. O Brasil segue para a fase final da competição, que acontece na próxima semana, em Mar del Plata, na Argentina. Amanhã, enfrenta novamente a seleção dos Estados Unidos, mais um treino de luxo para a equipe do Brasil. Música Música